Aí pessoal, o pescador me procurou passando uma situação difícil aí e nós conseguimos ajudar ele aí. Então pessoal, tudo bom? Então pessoal, tô aqui hoje aqui na empresa do Valtinho Feio, onde um amigo procurou a gente aí que tá vivendo de aluguel social por causa do muro da casa dele que tá caindo. E a prefeitura aí tá tendo a dificuldade aí, os trâmites legais aí pra poder fazer o cumprimento aí do aluguel social, sendo que o aluguel social da prefeitura não atende a ele também. Então a pessoa com família, quatro filhos, dependendo só dos blocos, de 300 blocos ele faz o muro e resolve o problema e volta pra casinha dele, sai do aluguel social. E aí ele não tava conseguindo, aí eu busquei a alternativa aí com o nosso amigo Valtinho Feio. Na mesma hora o Valtinho se prontificou, falou, não Alexandre, vai lá e busca o bloco. Vou tá doando aí o bloco pra fazer o muro do rapaz e ele voltar pra casa dele. Então já arrumei também um frete, viemos aqui buscar, tô aqui na empresa de pallet dele aqui. Pallet aí ó, pallet em geral aí ó, aqui ele trabalha com pallets usado, beleza? Se tiver interesse aí ó, só procurar aí, liga pra ele aí. Aí é os blocos da doações, 300 blocos. Mais uma vez agradecer o nosso amigo aí, o Valtinho aí, pela essa força que ele tá dando a gente aí. Por essa doação, Valtinho, que Deus te abençoe aí. Eu sei que precisar do pallet aí, eu vou deixar o contato da empresa dele também, tá bom? Valeu gente, tamo junto aí. Aí ó, tô aí mais um rapaz aí, o ganhador do bloco aí, o nosso amigo Valtinho. Valtinho, cara, obrigado aí mais uma vez pela essa doação aí, cara. Você não sabe aí o tamanho do, da graça que você tá fazendo aí pra uma família que tá recebendo essa ajuda aí. Tá feliz, irmão? Foi, muito feliz. Era isso, você acha que vai resolver o seu problema? Vai, vai, vai sim. Graças a Deus. Agradecer a Deus. Valeu, Valtinho. Tá bom, meu filho. Mais uma vez, cara, obrigado. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Falou. É isso aí, gente. Só agradecer mesmo aí a cada um de vocês aí. Você que assiste aí, gente, essas ações aí. Que Deus tocar no seu coração quando alguém te procurar. Procure investigar se realmente essa família precisa. E é isso aí. A gente tá aqui de passar aí nesse mundo. É um ajudando o outro. Se você não ajudar o próximo, fica um pouco complicado. Porque amanhã pode ser você, valeu? Meu forte abraço a todos aí, irmão. Muito obrigado. Valeu, irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a família. Aí, meu amigo, ó. Um metro de areia, né? Bloco, ó. Já foi batido aí, ó. Aqui, ó. Bloco já tá batido aqui na rua. Agora é só guardar. Aí, ó. Só pegar e levar lá pra cima. Só agradecer, meu amigo. Muito obrigado.